Não tem que bater de frente A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, 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 A Bíblia, A Bíblia Legenda Adriana Zanotto